Geraldo Altino Alves, de 60 anos, foi preso em Umatagal, na zona rural de Jaicós, a 352 quilômetros de Teresina. Geraldo é acusado de matar Edivaldo Francisco Batista, que tinha 42 anos de idade. Segundo as investigações, o crime foi por vingança. O crime aconteceu na cidade de Jaicós, no interior do Piauí. E segundo as investigações, o Edivaldo matou no trânsito o irmão do Geraldo. O carro do Edivaldo sofreu uma pane. Em seguida, passou o Geraldo e viu o Edivaldo. Foi aí que aconteceu a vingança. O Geraldo desceu do carro e atirou três vezes contra a vítima, que morreu na hora. Geraldo confessou o assassinato. Edivaldo foi morto na presença da esposa e de um tio. Geraldo confessou e ainda alegou estar em legítima defesa. Ocorre que as suas declarações não condizem com a verdade, porque ele praticou esse crime de homicídio em face de Edivaldo, que havia atropelado culposamente o seu irmão. E no caso em tela, o motivo mesmo foi a vingança pessoal de Geraldo contra Edivaldo. Em razão do tamanho da cidade, nós podemos concluir que elas se conheciam sim. Jaicosa é uma cidade muito pequena, no sul do estado do Piauí, e lá praticamente as pessoas todas se conhecem. Tanto é que em razão desse atropelamento culposo, ele quis ceifar a vida do seu irmão, não conseguindo, matou o irmão do atropelador.